Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é do Passeando em São Paulo. No dia de ontem, dia 29 de 1 de 2024, eu fui aí na Avenida Rangel Pestana para mostrar as obras que estão sendo feitas aí. É muito importante essas obras para a região. E desci ali na estação de metrô Pedro II e fui caminhando até o terminal de ônibus Parque D. Pedro. O vídeo já está aí no canal, quem queria assistir, sinta-se à vontade. Você pode ver as imagens aí, como eles estão trabalhando aí, mexendo na parte de esgoto, dá para entender isso muito bem, né? E olha só, a Avenida Rangel Pestana, antigamente denominada Rua do Brás, a atual Avenida Rangel Pestana, nome dado para homenagear o jornalista político e jurista brasileiro, um dos fundadores do jornal Estado de São Paulo, é localizada no bairro do Brás, na capital de São Paulo. A Avenida Rangel Pestana fica na região de duas prefeituras regionais, Sé e Moca. Tem início na rua Anitta Garibaldi, atravessa a Avenida do Estado e termina na Avenida Celso Garcia, ligando a região central ao bairro do Brás. Esta avenida tem dois quilômetros e 350 metros de extensão. É considerada uma das vias mais importantes e movimentadas da cidade de São Paulo. Isso é segundo informações de alguns sites. Essa avenida é muito importante, pois muitas pessoas já passaram por aí e sentem, assim, com certeza, saudade. E aí vai poder ver esse vídeo, assistir e ver que eles estão aí trabalhando na melhoria dessa rua. Essa rua é muito importante, aí você pode ir para a região da 25 de Março, o centro de São Paulo, e também é próxima aí a Celso Garcia, a qual que as pessoas vão aí para fazer compra lá na feirinha da madrugada. Enfim, comprar tecido, roupas, de tudo aí tem aí nessa região do bairro do Brás. Essa aí é a Avenida Rangel Pestana e dá a entender que eles estão mexendo também na parte de esgoto, porque está aí os dutos aí para ser colocado. Isso é para a melhoria aí da região, é muito importante essas obras. Então, é isso aí. O que eu quero mostrar para vocês é que a Avenida Rangel Pestana, ela está em obra já há algum tempo, para a melhoria, assim, da região. Então, em breve eu estarei fazendo outro vídeo aí e postando aqui no canal para mostrar para cada um de vocês. Está aí a igreja, né? Na Avenida. Essa Avenida é muito importante aqui na cidade de São Paulo, muito movimentada. Muitas pessoas passam por aí. E assim, eu vou agradecendo a você que ficou até aqui no vídeo. E logo a gente está colocando mais vídeo aí no canal, postando, para que vocês possam estar assistindo. E assim, se possível, compartilhando. Eu peço que Deus continue abençoando a cada um de nós, guardando como ele tem guardado até aqui. Um abraço aí para cada um de vocês, até o próximo vídeo.